E a reportagem da TV Web do Poeta veio parar na zona rural do município de Terezinha, no agreste meridional de Pernambuco. Estamos aí praticamente às quatro e meia da tarde, o sol ainda não começou a se pôr, mas aqui atrás de mim está um pequeno barreiro. De uma água que é uma minação e nós vamos mostrar essa minação, a água sai de uma rocha, ela sai dentro da rocha e essa água dá para beber tranquilamente, a qualidade dela é muito boa. Se você pegar e colocar no copo uma água mineral tratada e essa água que nós vamos mostrar, a pessoa tem dificuldade até pelo gosto para decidir qual é a água tratada e qual é a água da fonte. Vamos mostrar aqui, foi esse giro. Zé Monteiro, por favor, vamos conversar. Quem trouxe a gente para cá foi o Dono Iseto, o Dono Iseto está aqui, comentou com a gente sobre essa fonte. E a gente encontrou o seu Zé Monteiro, dono dessa terra, onde tem essa minação. Vamos conversar com o seu Zé Monteiro. Dono Iseto, como é que você descobriu esse local aqui, com essa água que serve para beber, serve para o consumo humano? Boa tarde. Boa tarde, Claudio André. Olha, essa minação aqui é muito importante para todos nós moradores. Eu acredito que mais de 50 famílias aqui na zona rural é abastecida através dessa fonte, sem contar a quantidade de pessoas que vêm da cidade de Teresinha também. E a gente já, eu mesmo quero agradecer, aproveitar e agradecer o proprietário, né? Seu Zé Monteiro, que mesmo naquela seca tremenda que assolou o nosso Nordeste aqui, a gente sobrevivia praticamente dessa minação aqui. A gente agradece a ele e agradece muito a Deus também por ter essa minação dessa água aqui tão gostosa para a gente usufruir desse milagre aqui que Deus nos dá para nós. É verdade. Eu estive pesquisando e o lençol freático é decisivo para que haja essa minação, a água saindo dessa pedra. A pedra serviria para purificar a água, né? Para a água estar para o consumo humano, não é? E se você colocar, como você fez um teste comigo, colocar num copo uma água tratada, uma água mineral e a não tratada, que é essa da fonte, a diferença é muito pouca, né? É verdade. Se colocar um copo da água mineral e um copo da água sem ser tratada, eu acredito que fica até difícil de você distinguir quais são, diferenciar as duas, a tratada e a não tratada. Mas é como você mesmo falou, se essa água chegasse a fazer um tratamento, com certeza ela seria mineral, a mesma coisa e da outra. Nós estamos no sítio Panasco, a quantos quilômetros de Teresinha? É mais ou menos três quilômetros. Três quilômetros. É, até a cidade. Muito bem. Falei com o Dona Izete, já já conheço a gente sobre o restaurante dele, muito bom por sinal, hein? O senhor Zé Monteiro está aqui, satisfação conhecê-lo. Essa propriedade do senhor aqui no sítio Damasco, qual é o tamanho dela, da área? Boa tarde. Boa tarde, é 15 hectares. 15 hectares. Faz quanto tempo você tem essa terra? A gente está com muitos anos, essa aqui era do meu pai. Já vem do seu pai? Já vem do meu pai, a gente comprou ela e ele faleceu e eu já sou dono dela. Certo. Quando vocês, a terra era do pai do senhor e agora, há muito tempo atrás, o senhor comanda essa propriedade. Já tinha essa fonte? Já tinha essa fonte. Não tinha essa aí mesmo, mas tinha uma, acho que a torceira de banana aqui, uma mina só aqui, você pisava aqui e balançava. Na época chovia muito, né? Aí, hoje, como não tem mais aquele alagado que tinha, tem a aminação, ficou a aminação aí. Ali embaixo desse pé de mananeira tem outra, é quase a mesma coisa, só não é que nem essa, mas tem. Então essa propriedade do senhor, não tem só essa nascente não? Essa fonte de água não? Não, tem essa aqui, tem uma aí atrás, debaixo desse pé de manga. Tem a outra lá, quer dizer, a outra lá, que é um assunto meu, mas o pai do prefeito, esse terminação vem da terra dele, mas na divisa da terra, cai mais na minha terra. A terra abençoada, né? É, graças a Deus, né? Eu gostaria que o senhor mostrasse pra gente e pras pessoas que nos assistem como é que a água sai lá da pedra. Vamos conferir aqui, justamente, essa aminação, né? Essa aminação, a água sai da pedra. Tá, sai tudo, essa pedra aqui, uma pequena rocha, ele fez uma encarnação e vai secar aquela parte lá de cima. E vai secar a parte lá de cima. Perceba aqui, a qualidade da água, a qualidade da água, pro consumo. Você pode beber dessa água, eu vou beber dessa água, fazer o teste, né? Vou fazer o teste pra beber essa água. Muito boa, muito boa. Vamos lá. Tá secando aqui. Pronto. Tá secando aqui, essa... E essa parte aqui é funda? Bastante de funda, essa parte aqui. Não dá pra cobrir uma pessoa, não, né? Bom, o seu... O seu... O seu monteiro está mostrando, justamente... Era um poço só, né? Era um poço só. Muito bem. Veja aí, a qualidade da água. Se a água desce, entra nesse pequeno tanque, né? Nesse pequeno tanque. Está secando aqui. E a água sai dentro, debaixo dessa pequena rocha. Que está enfincada na terra, né? Está enfincada na terra. Agora, a qualidade, a turbidez da água é interessante. Que serve para o consumo humano. Isso no Agreste Meridional de Pernambuco, hein? No município de Terezinha. O José Monteiro está aqui comigo. Ele fez uma adaptação, tipo um... Fez ali uma encarnação... Para jogar água, para a água descer lá para o tanque. O reservatório natural ali. E aqui está secando, essa parte aqui, ó. Então, as pessoas que precisam d'água, né? As pessoas que precisam d'água, vem aqui... E pode beber naturalmente, tranquilamente, dessa água. Que não vai ofender, não. É um espetáculo na natureza. É um espetáculo. Essa fonte de água aqui no município de Terezinha. Está abaixando ali o nível desse pequeno reservatório. E a água vai secar. E a água vai sair daquele espaço, né? Daquele espaço ali. Então, você que está nos assistindo. Veja como é a beleza... Como a natureza nos proporciona momentos importantes. Como esse. Que a gente observa que... No lençol freático... No lençol freático, que é rico nessa região aqui, do sítio Panasco. Faz com que... É... Essa propriedade tenha mais de uma nascente. Mais de uma fonte d'água. E essa água sai aqui de baixo... Ali, ó. Da pedra. Daquela pedra ali, ó. Lá, ó. Aquela rocha ali, ó. É... Toda essa rocha aqui... A nascente fica ali embaixo. A água começa a borbulhar. Não é isso? É. Ela chega a secar por completo, senhor? Seu... 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 E aí a água começa a borbulhar. Saindo da rocha. Veja que... Como Deus é bom, né? Como Deus é bom. Foram sete anos de chuva... De seca, né? Foram sete anos de seca. Os últimos sete anos. E aqui não secou. Né? E aqui não secou. Não deixou o pessoal na mão? Não. É muita gente que é abastecida aqui, dessa fonte. É aqui nessa área que deve ter quantas famílias aqui, por aqui? É umas sessenta famílias. Sessenta famílias. É, que são abastecidas daqui. Sem contar o pessoal que vem da cidade também. E... Vem e abastece aqui. Muito bem. Então essas famílias todas são beneficiadas por essa fonte. Por essa nascente. Por essa água que sai de dentro. Sai dentro da rocha, né? É uma pequena rocha que está fincada no solo. E aqui, veja só. Mostra mais uma vez a turbidez da água, né? Turbidez da água. Tá aí, ó. A cor dela. Você pode beber tranquilamente. E você, para diferenciar... Para diferenciar... De uma água mineral... Você tem dificuldade. Pela qualidade, né? Pela qualidade da água.